Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Atenção emissoras que fazem parte da RCT. Atenção emissoras que fazem parte da RCT. Atenção emissoras que fazem parte da RCT. A polio não tem tratamento específico e a forma mais eficaz de evitar a doença é a vacinação. As doses são dadas nos postos da Rede Municipal de Saúde para os bebês aos 2, 4 e 6 meses de vida. Também é necessário que os pais levem as crianças aos postos para imunização em todas as campanhas nacionais. Para a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, a cobertura contra a doença está inferior à meta do Ministério. Hoje nós temos uma cobertura em nível nacional de 77%, como eu havia colocado, muito baixa, uma vez que a nossa recomendação é de 95%. Mas se nós estatificarmos essa cobertura para os municípios, nós ainda encontramos municípios com uma cobertura em torno de 50%. Ou seja, 50% das crianças daquele município não foram devidamente vacinados. E é exatamente esse o risco que nós corremos. Se nós não tivermos elevado as coberturas vacinais, essa doença que já deixou de existir no nosso país há 29 anos pode voltar a cometer as nossas crianças. A polia atinge com a maior frequência crianças menores de 4 anos. Os sintomas são muito semelhantes aos das doenças virais, como gripe, com febre e dor de garganta. Em alguns casos, o paciente apresenta também náusea, vômito, constipação, dor abdominal e raramente diarreia. A forma paralítica da doença pode causar sequelas permanentes nas pernas, com perda da força muscular e dos reflexos. Além das dificuldades para andar, a polio provoca insuficiência respiratória e, em alguns casos mais graves, pode levar à morte. É uma doença muito grave e que, felizmente, graças à ação de vacinação no nosso país, com elevadas coberturas vacinais, ela já não existe há 29 anos. E é isso que nós queremos, fazer com que as nossas crianças do presente não tenham a doença que aconteceu no passado. Para evitar que o pequeno Antônio pegue alguma doença grave, a bancária Isabela não esquece de manter a vacinação em dia. A gente tenta sempre seguir o calendário bem direitinho para não ter problema na saúde dele. O governo ampliou a participação de brasileiros no programa Mais Médicos. Em apenas um ano, saltou de 3.850 profissionais para 5.247 médicos. Aumento de 38%. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, dos 17 mil médicos participantes do programa, 47% são profissionais cubanos, 46% são brasileiros formados no Brasil ou no exterior e 3% são médicos estrangeiros fazendo intercâmbio. Número que pode ser ampliado ainda mais com o novo edital que será lançado no mês de julho, informou o secretário da Segetes do Ministério da Saúde. São 18.600 vagas que nós temos no programa Mais Médicos. Hoje nós estamos com a deficiência de aproximadamente 1.300 vagas que o nosso ministro já autorizou ao edital que vai ser lançado imediatamente. Eu gostaria de ter 100% dos brasileiros participando do programa. O programa beneficia 63 milhões de pessoas em todo o Brasil. Em municípios com até 10 mil habitantes, por exemplo, o Mais Médicos é responsável por 48% das equipes de atenção básica. E no caso de 1.100 municípios, o programa representa 100% da cobertura. Mais do que números, o objetivo é garantir o acesso da população à assistência médica. Onde tem o IDH abaixo, não vou colocar somente o IDH abaixo, realmente falta o médico. Os nossos médicos vão estar lá presentes cuidando da população, dando assistência, orientação e praticando uma boa medicina. A bolsa para o médico que participa do programa é de R$ 11.865,00 e custeado pelo governo federal. Já os auxílios alimentação e moradia são pagos pelo município. Em Canoas, na região metropolitana, nas proximidades da BR-116, um grupo de caminhoneiros segue acampado há uma semana. Em protesto, por alguns minutos, eles bloqueavam a passagem de veículos. Segundo os manifestantes, havia mais motoristas no local, mas com a possibilidade de escolta nos últimos dias, alguns decidiram sair. A comunicação entre os grevistas é feita pelas redes sociais e, conforme os caminhoneiros, não há prazo para encerrar a greve. Para eles, a última proposta do governo federal não resolve a situação. O que ele quer baixar R$ 0,46 no diesel, com certeza ele vai repassar na gasolina. Eu tenho carro, eu tenho moto, então ele acha que vai tirar do diesel R$ 0,46 e vai me repassar na gasolina. Eu vou continuar pagando os mesmos R$ 0,46, então não vai mudar nada. Já em frente à refinaria Alberto Pasqualini, há um grupo de motoristas de aplicativos, motoboys e apoiadores do movimento dos petroleiros. Por volta das 4 horas da tarde, moradores de canoas e do entorno da refinaria saíram do centro até a entrada da refap. Fora a TV! Fora a TV! Os caminhões de combustível que saíram da distribuidora foram escoltados e deixaram o local sob protesto. A paralisação de 72 horas dos petroleiros está marcada para quarta-feira. De acordo com o Sindipetro, a mobilização estava prevista há meses, mas foi antecipada por causa da greve dos caminhoneiros. A principal reivindicação da categoria é o fim da política implementada pela administração da Petrobras. O Pedro Parente apresentou há um mês e pouco atrás uma proposta de venda de ativos que coloca dois polos específicos. Um do sul, que pega a refinaria do Paraná, a Repar, e a Refap, e um polo nordeste, que é a Rilã, na Bahia, e a Abriu e Lima, em Pernambuco. Dois polos separados em que vai junto com as refinarias todo o mercado consumidor do entorno delas. Então isso demonstra o interesse da direção da empresa em entregar o mercado dessa região. Em dois postos, a pequena quantidade de carros era ilusão. Só havia gás natural. Neste outro, o boato de que havia combustível fez muita gente ficar esperando, mesmo sem previsão de abastecimento. Já na Zona Norte, a fila de dois quilômetros e meio só não era maior do que a indignação dos consumidores. Gastando dinheiro, pagando imposto para ficar numa fila imensa. Isso é o país que eu quero? É isso que eu vou ensinar para os meus alunos? É complicado, né? A gente está passando por um momento bem difícil e a gente não vê uma perspectiva de futuro e nem é nenhuma esperança, assim, né? Então, está bem difícil. Vilmar estava sem dormir. A madrugada foi de Romaria. Ontem eu fiquei nessa fila aqui, para o meu carro. Eu peguei das dez e meia da manhã, fui até as duas e meia da tarde, nessa fila aqui, e botei cem reais no meu carro. E de noite fui para o Garopa, passei a noite no Garopa, e saí de lá agora de manhã e daí peguei um carro de um amigo para botar mais cem reais. O PROCON foi até o local verificar se não havia abuso no preço cobrado. O abastecimento foi limitado a cem reais por veículo. Os dois minutos da bomba eram festejados por quem conseguiu abastecer. Eu estou contente, porque eu tenho minhas crianças, né? Tenho meus nenenzinhos em casa e eu estou com a gasolina para trabalhar a semana aí, né? Então, a gente garantiu a semana aí e estou confiante que vai dar certo isso aí. Tomara que dê um jeito, né? Que agora eu não sei onde é que a gente vai abastecer de novo, né? De repente, a pior notícia, a gasolina estava acabando. Agora está batendo desespero, né? Porque não tem gasolina mesmo, então temos que voltar para casa. E exatas 25 horas depois de reabrir o atendimento, os 34 mil litros de combustível, que normalmente são vendidos em uma semana, acabaram. Este aqui é o último carro que vai conseguir abastecer. A Brigada Militar orientou os motoristas e o gerente do posto colocou os cones, tão detestados por quem tem o tanque vazio. Eduardo, o último da fila, começou a acreditar na sorte. Pena que não é o meu carro, é o carro da empresa, né? Como é que está o teu? O meu tem mais de meio tanque. Eu enchi segunda, ia viajar e dei sorte. Então é sorte em dobro. É, sorte em dobro, é verdade. Seu Jorge foi bem menos feliz. Ele ficou de fora da fila dos que poderiam abastecer e sem gasolina. Fiquei engatado aqui no poço, aqui na... Vou chamar alguém para levar o carro, né? Fazer o que, me diz, né? Ruas vazias em plena manhã de segunda-feira. As dificuldades de se deslocar pela capital aumentaram na segunda semana de desabastecimento. Os ônibus urbanos aplicaram novamente a tabela reduzida. Fora dos horários de pico, as linhas circularam apenas de hora em hora. Mas, na prática, os horários eram ainda mais espaçados. Uma hora e meia agora, hein? Quando passa, qual é a situação? Lotado. Às vezes nem para, né? A minha linha não é de hora em hora. Demora sempre um pouquinho mais de uma hora. O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul orienta que as instituições avaliem as condições de sua localidade para decidir sobre o seu funcionamento ou não. Caso as aulas sejam mantidas, é recomendada a transferência de trabalhos e provas para não prejudicar quem não consiga chegar ao local. Dia de matar a curiosidade e descobrir novos sabores e aromas. Dá cheirinho. É que teve degustação de frutas na aula de agroecologia. Miguel fez cara feia para o maracujá. Tô achou azedo, amor? Mas João aprovou. Gostoso. Eles fazem a colheita junto com a gente e eles participam desde o iniciozinho, né? Da separação da semente, do plantio e a colheita e por fim dá para observar essa aula que é uma festa, né? A gente se alimenta do que a gente mesmo plantou. A gente vai se nutrindo um do outro do que a gente faz. Aqui os alunos descobrem de onde vêm os alimentos. No pátio da escola, por exemplo, eles podem colher fruta do pé, como nessa árvore de bergamotas. E ainda tem a Horta dos Pequenos, onde eles aprendem como é feito o cultivo de verduras e legumes. Réguas, plantas e plantas. As aulas em meio à natureza são um dos diferenciais da escola que atende crianças de 4 meses a 6 anos. A ideia é ir além do ensino convencional. É a questão de ser focada no desenvolvimento global do ser humano, não somente do intelecto, né? Do cognitivo, mas do emocional, do físico e do espiritual. Físico no sentido do cuidado com o corpo físico, de uma boa alimentação, hábitos de higiene, de beber bastante água. São questões tão simples, mas que muitas vezes são deixadas de lado, né? E para permitir que crianças carentes também tenham acesso a essa educação, a escola organiza a campanha Padrinhos do Bem. A meta é arrecadar fundos para pagar a mensalidade de dois alunos que moram no abrigo João Paulo II, de Porto Alegre. Arno tem dois filhos adotivos que conheceu na instituição e explica como é possível contribuir com o apadrinhamento. A ideia é que com qualquer valor, 5, 10, 15, 20, 100 reais, 200, esse grupo de pessoas se organize através da plataforma Apoia-se e façam a sua contribuição. E aí no final a gente vai ter um valor recorrente mensal, que vai ser debitado do cartão de crédito dessas pessoas, dos interessados em serem padrinhos. E aí a gente garante a inserção de uma ou duas crianças aqui na escola. Para participar, basta fazer um cadastro no site, escolher o valor da doação e fazer a diferença no futuro de uma criança. Apoia-se 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 Música Quem dirige depois de beber tem sempre uma justificativa. O cara sempre acha que ele está apto a dirigir, entendeu? Algumas dessas desculpas estão sendo apresentadas pelo Detran. Nesta, um homem de 25 anos diz que ficou abalado com o fim do noivado. Não importa a justificativa, beber e dirigir é crime. A lei seca completa neste mês de junho 10 anos. Ao longo desse período, houve mudanças e ela se tornou mais rigorosa. O motorista pego no bafômetro pode levar multa gravíssima de quase 3 mil reais. O carro é apreendido e ele perde o direito de dirigir por 12 meses. E se o nível de álcool estiver acima de 0,34 miligramas por litro, há risco de ser preso de seis meses a um ano. Para o presidente da Comissão de Direito Viário, falta mais rigor no cumprimento da lei. Todo mundo sabe que ela existe, mas deixa de respeitar na medida em que ele tem certeza que não vai ser pego. Existem aplicativos que avisam onde essas blitzes acontecem. Na última segunda-feira, um ciclista de 15 anos morreu atropelado por um motorista bêbado em São Paulo. Alexandre Caetano de Araújo está preso preventivamente por homicídio culposo. Os últimos dados do Ministério da Saúde apontam que 37 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito no Brasil em 2016. Mesmo assim, quase 7% da população das capitais admite dirigir depois de beber, segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde. O álcool é um depressor de sistema nervoso central, então você vai deprimir funções importantes como reflexos, como coordenação motora. O álcool é um depressor de sistema nervoso central, então você vai deprimir funções importantes como reflexos, como coordenação motora. E uma programação regional com muita informação. Os maiores clássicos da TV. Uma paródia sobre um grupo de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. Guerra, Sombra e Água Fresca. Um casal típico americano com um detalhe. Ela tem o poder de fazer mágicas. A Feiticeira. Aqui na RCT, você tem as melhores séries e programação local de qualidade. RCT, Rede Comunidade de Televisão. Foi por isso que eu voltei pra casa. Pra salvar vocês. RCT, Rede Comunidade de Televisão. RCT, Rede Comunidade de Televisão. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.